Agora a gente vai pousar da Barra Mansa em Praia Bela, litoral sul da Paraíba. Agora a gente vai pousar da Barra Mansa. Agora a gente vai pousar da Barra Mansa. Agora a gente vai pousar da Barra Mansa em Praia Bela, litoral sul. Agora a gente vai pousar da Barra Mansa em Praia Bela, litoral sul da Barra Mansa em Praia Bela.